Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês rapidinho aí estamos trazendo para vocês um inversor on grid para responder uma pergunta todo mundo sabe aí que o sistema on grid tem que ser homologado ou seja tem que ter um projeto de engenharia elétrica tem que passar pela concessionária de energia eles aprovam o projeto nesse projeto os inversores que são usados pode ser o inversor string e os micro inversores eles têm que ser homologado certificado pelo Inmetro para poder o projeto poder ser aprovado junto a concessionária e qual a diferença de um inversor on grid homologada e confirmado pelo Inmetro e um inversor chinês on grid que não tem essa certificação o trabalho é o mesmo ele vai fazer a mesma coisa porém os certificados eles têm algumas exigências que para ser aprovado eles têm que passar lógico isso gera um custo vão ser muito mais caro do que esses modelos chineses e também vão oferecer uma garantia maior porém o funcionamento desses inversores ou desses inversores ou desses micro inversores vão ter a mesma função aí a pergunta eu consigo homologar aprovar um projeto de energia solar on grid com micro inversor ou inversor chinês sem certificação não é um dos pré-requisitos aí do projeto porém você consegue usar ele no sistema homologado sim muitas pessoas usam o inversor não homologado já após ter o sistema homologado instalado em sua residência em pleno funcionamento para reforço de produção o que é isso eles aprovaram em um projeto que gera 200 kilowatt mês por exemplo porém aumentar o consumo estão perdendo a economia se arrependeram muito rápido devia ter aprovado um projeto com maior produção 300 350 kilowatts mês porém para qualquer mudança no projeto é necessário novo projeto e nova homologação sim qualquer alteração você precisa de nova confirmação do projeto perante a concessionária então algumas pessoas fazem nós não recomendamos mais isso elas pegam um inversor desses aqui esse aqui é de um colega que emprestou para gente fazer o vídeo mas eu tenho ele aqui no canal inclusive a gente já fez automação dele pegam esse inversor um grid e fazem a ligação adicional colocam uma duas placas nele esse modelo aqui é o GW a gente tem aqui a gente já o texto no canal GVW 600 produz até 600 watts você pode ligar aqui até placas associadas até a tensão máxima 60 volts recomendamos que não chegue no 60 utiliza aí se for placas de grande potência os em paralelo se for de pequenas potências até chegar aí próximo 55 volts e ele produz até 600 watts por hora esse modelo aqui é de 90 até 140 volts ac na saída ou seja para 110 110 127 volts no máximo e o pessoal liga e adiciona em paralelo sim ao circuito bastando ligar as placas aqui na entrada foto da fotovoltaico entrada aqui DC que vem dos painéis a saída ac vai ser ligada em alguma tomada da casa ou algum terminal de ligação com mais segurança e o que deve ser observado nessa ligação o tipo da rede nós temos aí sistemas on um grid monofásico 110 monofásico 220 bifásico 220 e trifásico 220 volts e aí você vai ser vai ser observado o tipo de ligação para usar inversor esse mesmo aqui eu já vi modelos dele esse aqui é um monofásico 110 tem um monofásico 220 já vi alguns bifásico 220 na China e agora tem os trifásicos também basta você observar a tensão de saída tem que ser igual ao seu sistema on grid ou a forma se é bifásico monofásico e obedecendo isso ele vai fazer a mesma função esse colega que comprou aqui ele já tem um reforço e vai reforçar mais ainda fez um projeto pequeno e acho que 200 colocou mais uma produção Zinha tem aí com esse vai adicionar mais um pouquinho aí está funcionando o seu sistema com esse reforço ou seja para homologar o sistema você não consegue tem que ser certificação do imetro já tem um sistema homologado que dá um reforço algumas pessoas utilizam nós não recomendamos mas algumas pessoas utilizam normalmente porque basta adicionar a placa ligar ele aí na tensão da rede ele vem com tomadinha lugar na rede observando se for monofásico o neutro EA fase da sua rede e aí você vai tá injetando como se fosse um inversor um grid homologado de forma tranquila coloca aí um vatímetro Zinho insere na saída o toroide para mostrar quanto ele produziu de forma independente aí você vai saber quando se você adicionou no seu sistema é esse aqui é o gvw600 inclusive link promocional tem aí na descrição do vídeo também todos os material que a gente compra aqui do canal a gente deixa a lista completa aí na descrição grupo de desconto WhatsApp temos três grupos aí dois já estão cheios tem um aí quase em e aí quem quiser entrar para receber links promocionais também está na descrição do vídeo era só uma informação rápida e muitas perguntas já me fizeram sobre esse tema resolvi trazer para vocês no canal beleza E aí